MWCFM Na rua Wilson de Barros Gat, número duzentos e oitenta e sete, em frente a FACREI, com filial em Leópolis. Agropecuária Manolo. Aqui, o seu dinheiro. Valeouro. Cartão de Todos é a maior franquia de cartão de benefícios do Brasil. Com ele você tem grandes descontos na saúde, educação, lazer, entre muitos outros. Só para você ter uma noção, consulta a médica com o Clínico Geral por apenas vinte e quatro reais. Utilizando o Cartão de Todos e demais especialidades médicas por apenas trinta e dois reais. É muito barato. Por apenas vinte e sete, cinquenta por mês, você cobre toda a sua família. Feça já o seu Cartão de Todos. Não fique de fora desta. Cartão de Todos. Avenida quinze de novembro, quatrocentos e oitenta e nove. Fone trinta e um, trinta e dois, cinquenta e dez. Eu falei trinta e um, trinta e dois, cinquenta e dez. RCFM, noventa e oito vírgula um. As Astras já recebeu toda a coleção de outono e inverno dois mil e vinte e dois. Blusas de tricô, moletom, jaquetas jeans e uma coleção completa em calças jeans masculinas e femininas. Corra agora mesmo para as Astras e confira todas as novidades. E aproveite e pague suas compras no Super Crediar em até seis vezes. Cheque direto para cem dias ou nos cartões em dez vezes. A qualidade nunca sai de moda. Zastras, o lojão azul do Baixadão da Quinze. Vem pra cá. Essa é pra você que tem uma moto Honda. Venha fazer uma inspeção de vinte e um itens de graça na Honda Graciano. É isso mesmo. Inspeção gratuita de vinte e um itens. Além dessa inspeção gratuita, você concorre neste sábado a um sorteio de uma troca de óleo. Agende pelo Zap. Três cinco dois zero meia 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 meia. Honda Graciano. Sua moto sempre em dia. RCFM. Promoção O Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. A Faculdade Facrei agora possui o curso de odontologia. Acesse www.facrei.edu.br e saiba mais sobre os nossos cursos. Lanchonete Água na Boca. O lanche mais gostoso da cidade. Disque Delivery. Nove nove meia dois três dezenove sete sete. Zastras na Avenida Quinze de Novembro. Duzentos e vinte e seis. Fone três cinco dois três quatro quatro oito oito. Sorfeteria Pinguim. Há trinta e oito anos trazendo sabor à sua vida. Na Avenida Paraná quatro três oito em frente à Antiga Pedra. G-Farma, Avenida Quinze de Novembro, cinco sete cinco. Disque entrega grátis. Fone três cinco dois quatro treze vinte. Vá agora mesmo ao PB Consignado e antecipe até sete parcelas do seu FGTS. E utilize o dinheiro para quitar suas dívidas e realizar seus planos. Isso mesmo. Vá agora mesmo ao PB Consignado e faça antecipação do seu FGTS. Sem burocracia, sem demora. É dinheiro na mão na hora. PB Consignado. Rua Massu de Amin. Calçadão cento e quarenta e nove. Fone três cinco dois três trinta e oito quatorze. RCFM. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso que muita gente só toma café Procopense. Sabor encorpado, aroma puro. Uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. A Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos inverno dois mil e vinte e dois. Botas montaria social com saltos altos e baixos em todas as cores. Botas diversas marcas a partir de sessenta e nove e noventa. Coturnos a partir de oitenta e nove e noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços. Você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis. Esquina com a Minas Gerais. Você está ouvindo RCFM. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Red. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove e noventa. E mais, instalação e wi-fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net, conectando pessoas. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra. Center Supermercados. A partir de trinta e cinco reais por mês, você pode adquirir o convênio Viva Bem. Com ele, você terá descontos em consultas médicas, internações, exames laboratoriais e de imagens, farmácias e outros serviços de saúde. Contamos com uma rede credenciada com mais de quinhentos profissionais. Isso tudo com a tradição de quem cuida da sua saúde e sua família há setenta anos. Fale já com uma consultora pelo telefone. Quarenta e três três cinco dois três zero um zero zero ou WhatsApp quarenta e três nove oito quatro um quatro três sete um meia. Convênio Viva Bem. Unidade Cornélio Procópio. Praça Manuel Ribas, ao lado do Hospital João Lima. Doze horas e treze minutos. Noventa e oito vírgula um, RCFM. Na RCFM, programa Fala Cidade. Oferecimento, center supermercados, barato todo dia, cartão de todos, um mundo de descontos pra você. Estação do Pé, seu crediário aprovado em dez minutos. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se é que ela resolve. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. O que é 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 o que é. Muito bem, agora são doze horas e quinze minutos em Cornelio Procópio. E com a notícia. Estamos chegando com mais uma edição do seu programa Fala Cidade. Hoje, quarta-feira, dia quinze de junho de dois mil e doze, dois mil e vinte e dois. E a partir de agora você acompanha as principais informações, tudo sobre Cornelio Procópio e nossa região. Meu amigo e minha amiga, você pode ligar pra cá, participar com a gente. O telefone é o 3524-2009, o 3524-2333. Tirado ao assunto. Muito boa tarde pra você que tá acompanhando o Fala Cidade, é um prazer estar falando com você. É, hoje, meu amigo, hoje é quinta-feira, não, quarta-feira, né, perdão. Quarta-feira, dia quinze de junho de dois mil e vinte e dois. É um prazer estar falando com você novamente aqui no programa Fala Cidade. Programa é das doze horas que vai até às treze e trinta com muita informação pra você de Cornelio Procópio, pra você de toda a nossa região. Vamos começar mandando um abraço aqui, o Arthur Chechim Peixoto, boa tarde, Paulo e Christian. E pessoal da RC, um forte abraço, estou ouvindo em casa. Ontem a Alemanha ganhou da Itália por cinco a dois, bota o hino da Alemanha. É, Arthur, daqui a pouco a gente coloca aqui, tá bom? O Vitor Lima, boa tarde, Paulo, boa tarde a todo mundo da RC, parabéns pela programação. Um abraço pra você, Vitor. Muito obrigado pela sua audiência, pra você de Cornelio Procópio, pra você de toda a nossa região. A Vardilene Martini, boa tarde. Hoje o meu boa tarde especial vai pra dona Rosângela Olegário. Boa tarde pra senhora, dona Rosângela. Muito obrigado pela audiência, senhora, que está ouvindo a gente aí do Conjunto União. É, a dona Rosângela está ouvindo a gente do Conjunto União. Sem mais delongas, vamos pra informações. É, a repórter Daniane de Souza, ela voltou até a Vila Nova, onde aquele homem, ele acabou sendo morto a tiros. E a gente já vai trazer pra você os detalhes. Vamos ouvir. E foi aqui, bem neste local, onde o Adriano, de 39 anos, acabou perdendo a sua vida. A situação aconteceu na noite de segunda-feira, por volta das 9 horas da noite, aqui em Cornelio Procópio, na Vila Nova. A situação segue sendo investigada pela polícia. No local, ainda há os sinais onde estavam os projetos de bala que foram visualizados pela polícia militar. Os primeiros que chegaram aqui no local foi a equipe do SAMU, mas já constataram que o homem de 39 anos estava sem vida. E agora, o que aconteceu? A polícia investiga o caso. No dia seguinte, aqui, na Vila Nova, nenhuma informação conseguimos coletar no local. Mas foi bem neste local, onde o corpo estava estirado. Foi informação direta da Vila Nova, Daniane Souza, para a RCFM. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. É, para você que está acompanhando pela live, você está vendo imagens, né, deste homicídio que teve em Cornelio Procópio, ali na Vila Nova, na data de terça-feira. A polícia segue em investigação. Daqui a pouco, quem vai falar é a prima da vítima. Ela vai falar aqui com a repórter Daniane Souza, mas é daqui a pouco, tá bom? Agora são 12 horas e 19 minutos. Vamos trazer mais informações. A repórter Daniane Souza vai trazer uma matéria especial falando da doença sífilis em Cornelio Procópio. A sífilis é que estava extinta aí, mas voltou, né? Quem traz mais detalhes é a repórter Daniane Souza. Vamos ouvir. Além das especialidades médicas que tem aqui no SISNOP, na unidade de Cornelio Procópio, que é o atendimento regional, aqui também você vai encontrar o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Vamos conversar aqui com a psicóloga Karina, que vai explicar para a gente quem pode procurar esse serviço, que é gratuito e não precisa de agendamento. São testes rápidos que são feitos, acompanhados da psicóloga. Karina, a gente vê que realmente testes de AIDS, HIV, sífilis, hepatite B e C, são realizados aqui sem prévio agendamento, né? Isso mesmo, tá? Então, aqui no CTA, né? A gente oferece todos os dias, de forma gratuita e sigilosa, tá? Testes rápidos para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, tá? E a gente tem uma preocupação muito grande em oferecer uma orientação para essas pessoas, não só o teste rápido, tá? Da gente realmente mostrar para elas, né? Que elas precisam rever, muitas vezes, alguns hábitos sexuais, precisam se prevenir melhor, para não correr o risco de estar adquirindo essas doenças, tá? Então, aqui a gente tem esse serviço, né? Que a gente fica à disposição da população todos os dias até as 11 horas da manhã. Aqui no CTA, as pessoas basicamente procuram esse serviço quando suspeitam que tenha tido um contato com alguém, né? Que seja, que tenha alguma doença sexualmente transmissível ou então quando aparece algum sinal no corpo. Mas, muitas vezes, descobrindo no começo, é sempre melhor, né? Sim, com certeza, tá? Então, assim, a gente ainda tem alguns estigmas envolvendo a AIDS e todas essas doenças em relação à questão de achar que não tem o que fazer, que é o fim da linha mesmo, mas não é bem assim. Hoje o tratamento é muito eficiente, né? A gente não tem a cura da AIDS, mas a gente tem um controle. E quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor, com certeza, vai ser o tratamento, tá? Agora, o problema dessas doenças é que elas não manifestam sintomas, né? Elas demoram muitos anos. A AIDS pode demorar até uns 8 anos pra aparecer algum sintoma. Então, não dá pra gente aguardar pra esperar a ajuda. Então, os testes rápidos, eles vieram com esse objetivo, né? De motivar a população a se testar. E quanto mais cedo se faz esse diagnóstico, né? Melhor. Então, não adianta você achar que, né, esperar a sentir alguma coisa que vai ser muito mais difícil depois você conseguir um bom tratamento. Por exemplo, além desse medo, muitas vezes, que a população enfrenta em descobrir que tem algo que precisa ser tratado, um pouco acontece em relação a isso também, a gente vê que há também um preconceito. Pessoas que são soropositivo, que tem a AIDS, às vezes, são tratadas de forma diferente. Talvez até isso que acaba dando esse medo nas pessoas que possam ter a doença, né? Sim, sim. A gente percebe ainda que as pessoas têm muitas informações, assim, distorcidas, né? Em relação a essas doenças. Então, por exemplo, as formas de transmissão mesmo, né? Então, a forma de transmissão mais comum ainda é a relação sexual sem o preservativo, tá? Então, não se pega a AIDS por beijo, por abraço, usando o mesmo copo, mesma toalha, mesmo vaso sanitário, usando a piscina, picada de inseto, né? Tudo isso é mentira, tá? As pessoas, elas tinham que se cuidar nas suas relações, né, sexuais. Por quê? Porque a AIDS não tem cara, a hepatite B e C não tem cara. As pessoas podem estar com essas doenças e elas mesmas não saberem, porque nunca se testaram, tá? Então, nunca, não adianta a gente falar, ah, não, comigo não vai acontecer, né? A gente acha que só vai acontecer com o vizinho. Então, se a pessoa, ela está correndo risco, né? Ela precisa, né, ter essa consciência e procurar, né, ou o CTA aqui no SISNOP, ou as unidades básicas de saúde que também oferecem os testes rápidos e se testar o mais rápido possível, porque daí, assim, né, se der um resultado positivo, o tratamento vai ser muito mais eficiente. Tá certo? E aqui, então, o CTA aqui no SISNOP, a consulta começa com a psicóloga, vai pro teste e volta pra cá, justamente pra dar aquela orientação e aquele conforto com alguém que possa ter alguma doença, né? Isso mesmo, tá? Então, o protocolo é esse. Então, a pessoa chegou aqui, ela me procura diretamente na sala 4, eu faço essa orientação, preencho um cadastro, tiro as dúvidas, precisa vir com um documento, tá? Em seguida, ela faz o teste rápido, que é uma picadinha no dedo, é bem parecido com aquele exame de glicemia da diabetes, tá? E depois de meia hora, o resultado fica pronto, eu mesma entrego esse resultado. Se caso vier um resultado positivo, a gente precisa confirmar algumas vezes. E já encaminhamos daí pra tratamento aqui mesmo com o nosso infectologista. Tudo de graça? Tudo gratuito e sigiloso, pode confiar. Tá certo, olha, e lembrando que algumas doenças pareciam adormecidas, mas voltaram com tudo. A sífilis é uma delas, né? Isso, então a sífilis é uma doença muito antiga, que ficou desaparecida por um tempo, mais de alguns anos pra cá, infelizmente ela tem voltado. E a sífilis, ela pode causar uma ferida na região genital, mas ela é muito discreta, então muitas pessoas não se preocupam. E o problema é que ela evolui quietinha, às vezes, sem sintoma, aí ela vai depois pra manchas em algumas partes do corpo, depois ela vai pros órgãos, pro coração, pro cérebro. E no caso da gravidez, ela pode trazer, assim, má formações no feto, aborto, então ela é muito perigosa, né? E as pessoas não se preocupam. Agora, o melhor da sífilis é que ela tem cura, tá? Então, tratando, né, com injeções de desitacil, a pessoa fica curada da doença. Tá certo, então qual que é o endereço aqui do SISNOPE em Cornelio Procópio? A gente tá aqui na Rua Justino, Marcos Bonfim, né, número 14, tá? Na frente do ginásio do Gatinho, aqui no Vitor Dantas, tá? Depois do Detran e depois do tiro de guerra. E é só me procurar aqui, na sala 4, tá? Dizer que você quer fazer um teste rápido, que a gente vai te atender, tá bom? A identidade da pessoa vai ser preservada? Tudo preservado, tá? Somente eu e a enfermeira temos acesso a essas informações. Com informação direta aqui do SISNOPE, Damiane Souza, para a RC FM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Muito bem, agora são 12 horas e 27 minutos em Cornelio Procópio, meio-dia e 27, gente. Quero trazer um outro tema pra você que tá acompanhando aqui o programa Fala Cidade. Pra você que tá ligado aqui com a gente na nossa programação. Quero trazer sobre a reunião da Câmara de Vereadores. Primeiro, eu apresentar pra vocês a proposta do vereador Dib. Ele... Que por projeto de lei pede a inclusão na equipe médica dos hospitais de um cirurgião dentista. Pede a inclusão nos hospitais de um cirurgião dentista. Você acompanha a partir de agora, então, a fala do vereador Dib na Câmara Municipal. Vamos ouvir. Que é um projeto de lei número 012-2022. É um projeto de lei que lhe torna obrigatório a presença de cirurgiões dentistas na equipe multiprofissional de todos os hospitais gerais do município de Cornelio Procópio. Obrigatoriamente nas unidades de terapia intensiva para os cuidados de saúde bucal dos pacientes internados e em atendimento. A assistência odontológica deve estar integrada a demais atividades estenciais prestadas ao paciente, sido incluída conjuntamente pela equipe multiprofissional nos termos da lei estadual 18-120-2014 e resolução número 7, de 24 de fevereiro de 2010, pela Anvisa. Bom, meus amigos. O Conselho Geral de Ontologia faz uma campanha já há muitos e muitos anos, há mais ou menos uns 15 anos, pedindo que os hospitais, principalmente na unidade de terapia intensiva, estejam a presença de cirurgiões dentistas na equipe multiprofissional. Por quê? A gente sabe que a maioria das doenças, Ana Paula, você que é da saúde, ela tem a sua entrada pela cavidade bucal. E também a gente sabe que se a gente ficar sem fazer a nossa higienização bucal, usando fio dental, usando escova de dente, num período aí de um ou dois dias, o primeiro sinal já é uma inflamação que nós vamos ter na nossa boca, uma inflamação gengival. E aqueles pacientes que acontecem algum problema e são internados e ficam na unidade de terapia intensiva, às vezes em coma, ou às vezes num estado de fragilidade, e não tem essa condição de fazer essa higienização oral todos os dias. Então, a importância de você ter um cirurgião dentista dentro de uma UTI, tem essa finalidade, do cirurgião dentista fazer essa higienização para o paciente, usando escova, ou uma escova elétrica, ou próprio gás, algum material que dê para fazer essa condição nesses pacientes, principalmente os pacientes que estão na UTI, e também os pacientes que estão internados. O cirurgião dentista pode passar no quarto dos pacientes que estão internados, tanto adultos, crianças, como os idosos, e conversar, dar uma olhada na questão da saúde bucal do paciente, fazer uma orientação, questão da escovação e outras atitudes para melhorar a qualidade da saúde bucal desse paciente. Então, o Conselho de Jornal de Autologia pediu, fez um levantamento dos vereadores dentistas do estado do Paraná, o Conselho de Jornal de Autologia aqui do Paraná, e pediu que a gente entrasse com esse projeto de lei, esse projeto de lei municipal. Nós já temos uma recomendação da Anvisa, que os hospitais tenham já esse cirurgião dentista, mas a maioria dos hospitais não tem. E isso é muito preocupante. Nós temos, sim, equipes de cirurgiões dentistas, que é da especialidade de bucomaxilofacial. Por exemplo, nós temos na Santa Casa o doutor Orlando, o doutor Paulo Luquez, que são especialistas em bucomaxilio, e quando acontece um acidente grave, alguma coisa, eles fazem aquele atendimento de urgência, de emergência dos pacientes. Mas esse atendimento diário, que é necessário para fazer esse controle da saúde bucal, não existe aqui no município de Cornélio Procopo. Nós temos grandes hospitais, como a Santa Casa, o Hospital Dona e Média, e o João Lima também, mas nós não temos os profissionais cirurgiões dentistas que cuidam dessa área. Várias e várias pesquisas mostram que aqueles pacientes acamados, que não tenham esse controle de higienização, normalmente as doenças podem ficar até muito mais graves. Então, eu acho muito importante esse projeto de lei. conto com a colaboração de todos os vereadores, para que seja aprovado. E depois, numa segunda etapa, a gente volte a conversar com os hospitais, para a gente ver a questão desse funcionamento, como é que vai funcionar ou não. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. O Fala Cidade. Muito bem, agora são doze horas e trinta e três minutos. Ouvimos a fala do vereador Dib, que também é dentista, né? E ele cobra aí pelo lado da odontologia, uma importante cobrança em questão da saúde aqui de Cornélio Procopio. Bom, agora são doze horas e trinta e quatro minutos. Muito boa tarde para você que está acompanhando a gente, de Cornélio Procopio, também de toda a nossa região. Mandando um abraço aqui. Vamos começar aqui pela minha esposa, Juliana Moraes. Está ouvindo a gente. Boa tarde. Boa tarde para você. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência. O Rubens Ortiz, boa tarde. Marília Camargo, boa tarde. A Silvana Rodrigues. A Graziele Martins, lá do Conjunto União. A Grazi está ouvindo aqui. Muito boa tarde para você. A Alango Lá. Meu amigo Alango Lá, aqui da Vila Independência. Um abraço para você, Alango. Muito obrigado pela sua audiência. A Luzia Moraes. Boa tarde, Paulo Cristian, equipe da RC. Estamos juntos. Rodrigo Aparecido, ligados na melhor. A Sheila Rodrigues. Marcelo Hayashushi. Um abraço para você. O Ricardinho, meu amigo Ricardinho. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você, Ricardinho. Muito obrigado pela sua audiência. Ricardinho, que é aqui do Primavera. Um abraço para você, viu, Ricardinho? Agora são 12 horas e 34 minutos. Meu parceiro de bancada, o meu amigo Edivaldo Luiz, já está aqui. É isso daí, né, Quinn? Boa tarde para você. Hoje, ensolarado em Cornélio Procopio, né? Boa tarde, Cristian. Boa tarde especial a todos os nossos ouvintes que estamos acompanhando aqui no programa Fala Cidade. Hoje, quarta-feira, todos esperando aí o feriado, né? É, véspera de feriado, né? Véspera de feriado. Todo mundo com uma expectativa muito grande. E a nossa equipe sempre trazendo aí as principais notícias para os nossos ouvintes ficarem atualizados. O que acontece em Cornélio Procopio e também em toda a nossa região. Daqui a pouco vamos comentar sobre a questão da situação da dengue, viu? Aqui em Cornélio Procopio a situação está bem complicada, está delicada, tá? E a gente sabe que se não tiver o apoio e a ajuda da comunidade, a coisa pode complicar mais ainda. Não é isso, Cristian? Exatamente, Cunha. A dengue está vindo com força em Cornélio Procopio, voltando aí, né? Chuvas, né? Então, faz chuva, faz sol. É propício para o mosquito da dengue, né? E fora esses lugares aí, esses quintais abandonados, né? Esses lugares aí que as pessoas não cuidam, deixam o mato alto, né? Então, ali pode ser um foco do mosquito da dengue. Bom, agora são 12 horas e 35 minutos. Vamos de matéria, Cunha? Vamos trazer uma matéria. Eu anunciei agora de pouco em relação àquele homem que foi morto na Vila Nova. Ontem, a repórter Daniane Souza conversou com a prima dele e ela vai contar os detalhes disso daí. É uma matéria exclusiva da RCFM. A repórter Daniane Souza voltou até o local e falou com a prima dessa vítima. E você vai acompanhar, a partir de agora, todos os detalhes. Vamos ouvir. E a foto que viralizou ontem em muitas redes sociais do crime que aconteceu aqui na Vila Nova em Cornélio Procopio, A mulher, né? A moça que estava junto com o Adriano é a Poliana. Eu estou aqui conversando com ela. Poliana, vocês eram da mesma família? É, mais ou menos. E o que você sentiu quando você tentou ali no chão? Você tentou reanimá-lo? Tentei, eu pedi pra ele falar comigo, mas não adiantou de nada. Esquecendo o fato do crime, porque não estamos aqui pra investigar nada. Quem era o Adriano? Ah, ele era o... Ele é meu primo. Ele vinha aqui... Ah, umas três vezes no ano ele vinha. Daí ele veio, ele veio na casa da minha avó, porque minha avó é tia dele. Ele vem, fica três, quatro dias e sempre vai embora. Mas dessa vez ele ia ficar. Ele ia ficar de vez? Ele ia ficar de vez. Mas infelizmente foram outros planos e o corpo dele foi enterrado aonde? Em São Paulo. Ele tinha filhos, esposa... Tenho uma filha. Enfim, esposa lá. E ele era uma pessoa que veio pra ficar, mas infelizmente não foram estes os planos, né? Né. Tá certo. Informação aqui da Vila Nova, Daniela de Souza, para a RC FM. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. É, situação aí delicada, né, Queen? Cornelio Procópio, o homem acabou perdendo a vida, né, ali na Vila Nova e a polícia segue em investigação, não é isso? É isso mesmo, meu grande amigo Christian. Tal trabalho aí realizado pela equipe da Polícia Militar, agora pela Polícia Civil também. Esperamos que a polícia possa trazer um resultado positivo pra comunidade, né, que tá esperando uma resposta, não só desse caso, como também daquela situação do desaparecimento do senhor ACIR. Logo pela manhã, com a Mauri Brevillere, a gente comentava sobre a preocupação da comunidade, o questionamento por parte da sociedade. A gente sabe muito bem que a polícia tá trabalhando no caso, né? A polícia tá, sim, fazendo o trabalho de investigação. Muitas vezes a polícia não traz todos os detalhes pra gente também não atrapalhar as investigações por parte da polícia, tá? Mas, com certeza, sabendo o trabalho realizado aí pela 11ª Subdivisão e também pela equipe do 18º Batalhão da Polícia Militar, logo nessas duas situações teremos novidades aí por parte dos órgãos de segurança pública aqui do nosso município, Christian. Exatamente, né, Cunha? É uma história muito difícil, né, principalmente pra família e pra polícia. Porque você não consegue seguir uma linha de raciocínio ali pra você tentar encontrar a pessoa. Porque é uma pessoa que não tinha vício, é uma pessoa que não tinha briga com ninguém, era uma pessoa idônea, é de família. Então, não tem uma linha em si só, né? A pessoa, nas suas capacidades mentais, tava tudo certo, não era uma pessoa que tinha problema de saúde, né? E sair assim e não voltar, encontrar só a moto, é complicado, né? Mas a polícia e a família seguem aí tentando encontrar o seu acir, que está desaparecido desde a semana passada. E, é claro, a gente está divulgando aqui também, né? Qualquer notícia, a gente divulga e coloca à disposição. Se você vê o acir, você pode estar ligando pra rádio aqui. 3, 5, 2, 4, 23, 33. Você pode estar falando com a gente, mesmo se for uma dica. Olha, eu acho que eu vi ele em tal lugar, né? Pode estar ligando pra cá também, que a gente vai estar passando pra família. Bom, agora são 12 horas e 40 minutos. Ainda na Vila Nova, vou trazer uma matéria da repórter Daniane Souza. Correto. É uma matéria mais no âmbito social, não é isso, Cunha? Sim, nós tivemos aí o trabalho realizado pela Daniane Souza, conversando com algumas adolescentes, falando sobre a dificuldade de conseguir emprego, né? Exatamente. Já começa a dificuldade, gente, principalmente quando a gente vê que a cidade, muitas vezes, não traz a oportunidade de emprego para os adolescentes. Tem vários fatores que a gente sabe disso. Cornélio Procopio vem trabalhando muito, na verdade, no intuito, no objetivo de que outras empresas sejam instaladas, que sejam abertas aqui em Cornélio Procopio, que sejam criadas. Mas a gente sabe que a administração pública não dá emprego pra ninguém. Quem dá emprego é o comércio. Se o comércio vai bem, vai contratando pessoas. Se o comércio vai mal, não contrato. Mas a gente sabe que existe a questão do racismo estrutural ainda impregnado, infelizmente, do nosso país. E isso faz com que esses jovens tenham uma certa dificuldade na hora de conseguir emprego. Mas nós temos a matéria aí com a Daniane, né, Cristian? Exatamente, Cunha. A Daniane falou com jovens lá que falaram que está sendo muito difícil encontrar emprego, sabe por quê? Pelo local onde elas moram. Quem vai trazer todos os detalhes é a repórter Daniane Souza. Vamos ouvir. Mercado de trabalho, além de qualificações, exige em outros quesitos. Estou aqui com algumas moradoras de Cornélio Procopio que preferem não se identificar. Mas elas destacam que tem preparo, que tem vontade. Mas por morar onde elas moram, o mercado fica cada vez mais distante. As pessoas preferem não contratar. Então, pra evitar de mostrar a imagem destas pessoas, a gente vai conversar no anonimato. Conta pra gente, qual que é a sua idade? 18. E a sua? 19. Vocês tentam buscar emprego e como é que é a reação das pessoas? Ah, só em questão da gente falar que a gente mora na Vila Nova, eles já não querem, né? Por mais, eles nem procuram saber se a gente tem estudo, tem um curso. Daí eles já falam que não, eles nem olham no nosso currículo, nem nada. Você acredita que por morar onde vocês moram, há essa dificuldade, as pessoas a tratam com diferença? Sim. Vocês já sentiram discriminadas em relação a isso? Já. A vida é importante. Todo dia, uma discriminação. E aqui tem muitos trabalhadores, muitos pais e mães de família, mas as pessoas veem esse local como um local marginalizado, seria isso? É, sim. Eles dizem que é por isso que não vão contratar ou vocês já sentem pela experiência própria? A gente já sente. Tá certo. E estou aqui com outra também, pessoal, qual que é a sua idade? 17. 17. As três estão desempregadas? Sim. E vocês gostariam de ter uma oportunidade? Igual eu terminei todos os meus estudos, faço um curso, mas ninguém vê isso, não. Ninguém nem procura saber. E vocês colocam, na verdade, que moram na Vila Nova? Sim. Não mentem o bairro? Tem que ser honesta desde o começo, né? Sim. E você, por exemplo, gostaria de trabalhar com o quê? Ah, então... Eu não sei, entendeu? Eu só queria arrumar um serviço bom, registrado, mas ninguém nem olha o nosso currículo. Está difícil. E você, já pensou em que gostaria de trabalhar? Ah, para mim não tem, não. Qualquer lugar que arrumar, eu estou indo por causa do meu filho. Você tem um filho? Quantos anos você tem seu filho? Um ano. Como está sendo a sustentar o seu filho sem emprego? Ah, está difícil, não é? Minha mãe e meu pai. Nossa Senhora. Este problema não atinge só vocês, mas vocês percebem que também os homens que moram aqui no bairro e toda a comunidade? Sim. O que você acha que deveriam fazer para mudar essa realidade? Ah. É uma oportunidade, né? Para quem... E parar com os preconceitos, né? A gente não tem culpa. E como todo lugar, tem gente mal, tem gente ruim, tem gente bom, todo lugar tem. Não é porque o bairro que a gente mora é assim, a gente vai se igualar ao bairro. Está certo. Olha, gente, realmente o que a gente vê, o drama destas jovens não são as únicas aqui que sofrem o preconceito por morarem aqui no bairro. O Cornelio Procópio é a Vila Nova, onde tem diversas famílias, muitas pessoas do bem e pessoas que também não são tão boas, mas como em qualquer bairro, como em qualquer cidade, como em qualquer região, como em qualquer condomínio. Com informação direta aqui da Vila Nova, Daniela de Souza para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Muito bem, agora são exatamente, deixa eu dar uma olhada aqui no relógio, 12 horas 45 minutos, né? Nós temos aí essa questão declarada aí por essas adolescentes que procuram emprego e que querem realmente arrumar um serviço. E a gente sabe, Christian, eu falo isso porque a gente sofre muito isso na pele, quando você é jovem demais, a dificuldade para se conseguir emprego. Mas uma orientação que eu digo, não só para essas jovens, mas para todas e para todos que nos acompanham aqui dentro da nossa programação, é que busquem pelo autoconhecimento, busquem estudar, busquem fazer algum tipo de curso profissionalizante. Se estudando já está difícil de arrumar emprego, imagina para aquela pessoa que não corre atrás disso, de uma especialização, né? Todas as vezes que a gente entrevista ou conversa com a Gisele ou com a equipe da Agência do Trabalhador aqui de Cornelio Procopio, uma das maiores exigências, gente, isso não é da Agência do Trabalhador, não, tá? Não é da administração pública, não é o prefeito, não é a prefeitura. A exigência maior é por parte de quem está contratando. Se a pessoa não é qualificada, se a pessoa não tem um curso, não tem uma formação, se a pessoa não tem pelo menos o básico, né? Para conseguir realmente dar conta do serviço, então a situação fica muito complicada, tá? Então a gente pede para que tanto os jovens quanto os adultos que queiram melhorar de vida, busque qualquer tipo de curso profissionalizante. Divaldo, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Muitas vezes se você for lá na Agência do Trabalhador, existem, sim, alguns cursos profissionalizantes gratuitos que a equipe lá da Agência do Trabalho vai poder disponibilizar para vocês, tá? O mais importante é isso. Se preparem, porque a hora que aparecer a vaga, você pode ter a oportunidade de tê-la. São 12 horas e 40 minutos, Christian. Exatamente, Cunha. Agora são 12 horas e 48 minutos. É importante matéria, né? Mas no âmbito social, a gente tem que falar que as pessoas não podem ser julgadas por onde moram, não. Ah, porque um mora em tal bairro, outro mora em tal bairro, vou julgar um pelo outro. Não é isso, não, gente. Em todos os bairros tem gente ruim, tem gente que prefere seguir a vida de uma outra forma, mas você não pode generalizar, não. Tem muita gente na Vila Nova que é trabalhadora, que corre atrás, que acorda cedo. Muita gente é o 99%. Então não pode julgar. Tem que dar oportunidade. É isso que tem que dar. Oportunidade. Porque são pessoas que merecem. São pessoas que estão ali para trabalhar e são pessoas que correm atrás do seu objetivo. Esse que é o mais importante. Então, se caso você puder, contrate não só da Vila Nova, mas também do Florencio Ebolio, do Jardim Figueira, do Centro da Cidade, do Primavera, do Veneza, do Jardim Progresso, de qualquer bairro de Cornelio Procópio. Você não pode distinguir uma pessoa pelo bairro onde ela mora, não. Porque isso daí é preconceito. É preconceito, tá bom? Agora são 12 horas e 49 minutos. Boa tarde para você que está acompanhando a gente pela live. No César Melo, boa tarde. O Júnior Lala, o meu amigo Júnior Lala, o motorista da saúde. Tarde, Queen. Tarde, Christian. Tudo de bom. Tudo de bom para você, Lalao. Obrigado pela sua audiência. O Claudinei Afonso. Boa tarde, Divaldo, equipe RC. A Ana Paula Sanches está acompanhando a gente aqui também. Boa tarde, Ana Paula. Deixa eu ver quem mais. A Cleonice Carvalho. Boa tarde. A Rosângela Venerando da Silva. Boa tarde. A Cleonice Carvalho aqui de novo comentando. A Vardilene almoçando e ouvindo a RC. Z Nota Mil. Ô, dona Vardilene, um abraço para a senhora. Obrigado pela audiência. Tá bom? Márcio Aurélio. Deixa eu ver se é o Márcio Aurélio. É, rapaz. É o Márcio Aurélio que está acompanhando a gente. É o Márcio, rapaz. Gente boa. Morador lá do Jardim Figueira agora. Um abraço para você, viu? Obrigado pela sua audiência. Márcio que é meu primo. É casado com a minha prima Aline. É, e trabalha lá na Contrafo. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está acompanhando a gente aí do Jardim Figueira. Ou da Contrafo, tá bom? Um abração para você. O Rodrigo Aparecido está acompanhando a gente. A Luzia Moraes também. É, muita gente acompanhando aqui, coi. Mas vamos trazer informação. Vamos trazer informação. Vamos trazer informação da Câmara dos Vereadores de ontem. Ontem a Câmara foi bem dinâmica. Vários assuntos debatidos. E entre eles, o vereador Carlos Bonfim. Ele vai falar aqui de uma polêmica sobre dados divulgados pela RPC em relação a empregos, viu? E agora você acompanha esse trecho da sessão da Câmara dos Vereadores de ontem. A questão do Cagé de ver lá um dia que, de repente, naquele dia não tinha vagas para Cornélio Procópio. Hoje mesmo temos 13 ou 16 vagas, né, Gisele? Quer dizer, ontem também teve vagas. E por uma coincidência, segundo lá o Celso Marino, o dia que o pessoal apertou o botão lá para verificar a questão das vagas, Cornélio não tinha vagas. Por quê? Já tinham mandado todas as vagas para o atendimento. Cornélio Procópio gerou nesse último ano, então, segundo números da Cagé de ontem, 905 vagas de emprego. É um saldo de 905 vagas nesse período aí de 12 meses. Sendo que, com carteira assinada, Cornélio tem hoje aproximadamente 16.879 pessoas com carteira assinada no município. É claro que nós, como vereadores, prefeito Amir Hanusha, Gisele, o Celso Marim, gostaria, vereador Fernando, que mais vagas pudessem ser geradas. Eu estou procurando passar para você, Odair, esses números que são importantes, né? Então, Cornélio, nesse período, gerou quase mil vagas e todo dia tem vagas disponíveis na Agência do Trabalhador. Então, é bom a gente passar isso para o munícipe. É claro que muitas vezes ele vai reclamar, mas eu não consigo vaga, Carlos. Tem a questão da qualificação profissional, tem outros fatores que acabam também complicando essa questão aí que todo mundo sabe. A minha curiosidade é do Fernando, nesse pedido de informação, da conta, exatamente, especificamente, da publicação da Rede Globo, que é o principal portal de notícias do Brasil, é fonte para inúmeros portais no mundo inteiro sobre coisas brasileiras. E por que isso não aconteceu? Por que a Globo não teve acesso àquelas semanas vagas? Como gentilmente veio aqui a Gisele, que talvez tenha confundido a minha intenção na internet, eu não conseguia informação qual foi a medida ou as providências que a Escola do Trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento tomou para acessar a Globo, entrar em contato, ou pedir uma retratação, se o Fernando concordar, a gente retira o pedido de informação, se ela tiver esse procedimento. Se já foi feito, que eu tentei no dia falar com o Celso, e ele estava em viagem, ele estava, se eu não me engano, em um congresso em Recife, e ele falou, Dair, deve ter tido um apagão do sistema, alguma coisa aconteceu, as vagas estão lá. Se a Gisele quiser, tem microfone, você pode responder, Gisele? Viu, Dair. Em princípio, o pedido de informação visa de saber quais as providências que a Escola do Trabalho tomou quanto a essa publicação. Na verdade, o que aconteceu, que foi um dia que, de repente, foi colocado... É, eles apontaram uma semana, Carlos, por exemplo, a semana do dia 7, todo o Paraná gerou empregos, menos Cornelio Procopio, e saiu em rede estadual. A minha preocupação foi essa, não é possível que aconteceu isso. Escreve por que será. A questão do Caged, vê lá um dia que, de repente... Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Muito bem, agora são 12 horas e 54 minutos, tá aí, né, a pronúncia, o pronunciamento. Tem hora que tá uma enroscada aqui, que é brava, viu, Cresce? É, ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Mas tá aí a entrevista com o vereador Carlos Bonfim, né, foi apresentado aí também os questionamentos do vereador Odair Matias. Com relação a essa questão, relacionada ao que foi divulgado, né, pela RPC, com relação aos números de emprego em Cornelio Procopio, a verdade é uma só. A maioria, a maioria, eu dizia que a maioria, diria, a maioria esmagadora das cidades, passa por essa dificuldade com relação à questão de geração de empregos. A coisa tá voltando ao normal? Tá, claro, passamos dois anos de pandemia, agora as coisas vão começar a voltar ao normal, tá? Teve o questionamento? Tem que ter questionamento, sim, tem que perguntar qual é o trabalho que tá sendo feito, o que precisa ser feito, mas o que eu quero dizer aqui, e os ouvintes precisam analisar, é que quem cria um emprego, tá, é o patrão, é o empresário, é o empregador, né, que vai lá e fala assim, não, vamos criar empregos aqui, tá, vamos fazer com que realmente Cornelio Procopio possa fazer um trabalho diferente pra geração de emprego. falar e sonhar com grandes indústrias, como aconteceu antigamente, eu acho difícil disso acontecer, tá? Acho que isso não vai acontecer tão já em Cornelio Procopio. O que precisa é dar oportunidade para os pequenos empreendedores, para os pequenos empresários que vão gerar emprego, e isso vai ajudar a nossa cidade e vai ajudar realmente, ó, tivemos essa entrevista por parte dessas adolescentes que procuram emprego e que não conseguem. Aí a gente orienta e sempre pergunta, olha, procurou a agência do trabalhador, deixou o currículo lá, fez o cadastro, tá, tá estudando bonitinho, tá indo pra escola, como é que estão as notas? Porque é o que eu comentei agora, o empresário, o empreendedor, o comerciante, ele quer contratar uma pessoa que realmente possa fazer com que a empresa tenha o seu lado, o seu fundo social, a sua parte social nisso. Mas tem que, a pessoa tem que estar preparada pra trabalhar, não tem o que discutir com relação a isso. São 12 horas e 57 minutos, Christian. 12 horas e 57 minutos, Queen. Vamos de informação em relação ainda à sessão da Câmara de ontem, em relação à fala do vereador Carlos Bonfim, mas também do Odair Matias, a Gisele Picolotto, da Agência do Trabalho, ela fala, ela rebate essa fala do vereador Odair Matias e você vai ouvir a partir de agora. Existem as vagas, tá, vou tentar explicar de forma técnica. Existem as vagas de emprego. Nós encaminhamos em torno de 5, 10, quantas pessoas as empresas pedem para que a gente encaminhe, tá. Encaminhamos pessoas para os cadastros extraídos do PIS, para que seja analisado por essas empresas. Abertas essas vagas, elas não aparecem no sistema, certo? Elas não aparecem. Porém, não é a agência do trabalhador que comunica a G1, vereador. É a regional de Cornélio Procópio. Enfim, não existe um erro, não foi um erro da G1 e nem da agência do trabalhador. Quando se coloca a questão de que a agência do trabalhador, ou que não existem vagas, como foi colocado, em Cornélio Procópio, isso é uma inverdade. O que eu quis dizer ao senhor na sua rede social, é só para justificar, eu tenho até o print, eu não fui indelicada, a única coisa que eu quis dizer é que antes da informação, antes de passar a informação à frente, a gente tem que ter certeza, né. Por isso, até fiz o convite a todos, como aqui muitos vereadores já foi até a agência, já nos procuraram, já nos ajudaram a trazer vagas. Eu fiz o convite, estendi isso ao senhor antes que o senhor me bloqueasse. Enfim, foi essa a questão. A resposta que você tem que falar é o que vocês falaram para a rede Globo. Por que a Globo publicou, entendeu? Foi publicado justamente por esse problema, não é um problema técnico, acontece isso, tá. Quem passa isso é a Sejuf para a G1, ou seja, independente desse, do que aconteceu, nós temos aquela, o que eu falei para o senhor, a ferramenta do CAGED, que é um documento que o senhor pode ter acesso como membro do Legislativo, né, e pode ver ali que os nossos números são favoráveis, antes de qualquer crítica. Quem é um empresário que está vendo essa matéria, ele vai pensar, ué, mas por que só Cornelio Procopio não gerou emprego? No Paraná inteiro... Região. Sim, mas ali está escrito, Cornelio Procopio como capa de região. O cara vai falar, eu não vou para a Cornelio, entendeu, Gisele? Vocês entraram em contato com a G1? Nós não falamos com a G1, porque a agência do trabalhador não tem esse espaço com a G1, tá. Quem faz isso é a Sejuf, a Secretaria, o nosso Secretário de Desenvolvimento Econômico, comunicou, com certeza. Por isso o pedido de informação foi para a Secretaria, entendeu? Mas não foi um erro, senhor vereador, não é um erro. Então alguém errou, Gisele. Não. A G1 então errou. Não a agência do trabalhador, nem Cornelio Procopio. A G1 errou. Eu agradeço todas as informações. Isso é o senhor que está falando. A G1 errou, não errou a G1? Não, eu não falei que a G1 errou. Eu falei que existiu um problema técnico, sim, porém... Está no meu horário aqui, gente. Vamos respeitar por gentileza. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Tudo bem. Agora são exatamente 13 horas em ponto. Eu estava acompanhando essa discussão com relação a essa questão do que foi publicado aí, inclusive pela RPC, com relação à questão de empregos, não só em Cornelio Procopio, mas em toda a nossa região. Mas eu, particularmente, vou dar minha opinião aqui, viu? Eu achei desnecessária essa discussão. Na minha opinião, totalmente desnecessária, Odair. Prefeitura, administração pública não dá emprego para ninguém. Quem contrata é o empresário, é o comerciante. A agência do trabalhador está ali, claro, para ajudar, para beneficiar, para auxiliar, para cooperar, para contribuir. É o que eu comentava agora há pouco sobre a questão de cursos profissionalizantes. Agora, não é. Não adianta chegar e cobrar lá, ah, Gisele, não é ela que contrata. Ela não tem a caneta para contratar, meu amigo. É claro que precisa entender o que é que está acontecendo com o Cornelio Procopio. Uma nova política tem que ser feita para conseguir gerar emprego para a população. Mas isso depende de vários fatores. Não é olhar para a agência do trabalhador e dizer, olha, vocês são os culpados de Cornelio Procopio não estar gerando emprego. Não é assim que funciona e a gente sabe muito bem. Tudo bem, a gente entende, compreende, tem que ser cobrado. Sim, tem que ser cobrado. Através das políticas. Vamos cobrar dos vereadores, vamos cobrar do prefeito, vamos cobrar da vice-prefeita, vamos cobrar dos políticos, vamos cobrar de todo mundo. Mas essa questão de emprego é uma outra situação, é uma outra análise que precisa ser feita. Totalmente diferente disso que está sendo comentado aí. Agora, se as informações foram lá para o G1, o Cornelio Procopio não anda tendo aquela geração de emprego que esperávamos, algumas políticas precisam ser mudadas. Mas jogar tudo nas costas da agência do trabalhador, isso aí eu não concordo. São 13 horas e 2 minutos, Christian. Exatamente, agora são 13 horas e 2 minutos. Eu acho que você ponderou muito bem a sua palavra em relação a isso. Não tem como a gente ficar culpando o A ou o B, gente. Eu acho que a gente tem que entrar num consenso, num consenso todo mundo junto e buscar uma solução para o problema. Não tentar arrumar mais problema. Não estou falando que o vereador está causando problema. Em questão disso, em si só, o vereador, eu acho que ele tem que cobrar. Mas eu acho que às vezes, em vez de você cobrar, eu acho que você tentar intervir ali e tentar somar, junto. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. O Odair é meu amigo, eu acho que ele vai entender o que eu estou falando. Não, mas o Odair também é meu amigo particular. Eu estou entendendo todo o que a gente está discutindo aqui, é a parte política da situação. O Odair Matias hoje é vereador. A Gisele Picolotto é responsável pela agência do trabalhador. E quem paga toda essa conta aí somos nós, contribuintes, todos os dias. Então, o que precisa ser discutido é uma nova política para a geração de emprego aqui em Cornelio Procopio. É o que eu comentei agora há pouco. Dizer que uma grande empresa, uma mega empresa vai vir e se instalar em Cornelio Procopio, gente, isso aí é uma ilusão, é um sonho. Ainda mais com o que está acontecendo no país, a crise política que nós estamos vivendo hoje no nosso país e o que está acontecendo no mundo, difícil vai acontecer. Há uma questão de recuperação. As empresas que sobreviveram à pandemia hoje estão se recuperando. Conheço muito empresário aqui em Cornelio Procopio. Diria que 90% da maioria deles, que são amigos da gente e que temos a oportunidade de conversar, alguns conseguiram superar no peito ali essa pandemia que não foi fácil, foi muito difícil. Só quem é empreendedor, quem é comerciante, sabe do que eu estou falando, das dificuldades que todos os empresários passaram para conseguir atravessar essa pandemia, só que novas políticas precisam ser feitas sim. Como? Na minha opinião, é o que a gente comentava agora há pouco, curso profissionalizante gratuito para a comunidade. Vamos tentar ajudar os microempreendedores, os pequenos produtores, os pequenos empresários aqui da cidade, que podem gerar um, dois, três empregos. Se ajudar todos eles, imagina o resultado que isso não dá no final. Então a gente precisa analisar e pensar um pouco diferente de tudo isso que está acontecendo agora. Está certo, tem que cobrar? O Dair, parabéns, você é vereador, tem que fiscalizar, entendeu? Mas agora responsabilizar e jogar toda a culpa nas costas da agência do trabalhador, particularmente ninguém vai me convencer do contrário. Cornelio Procopio tem emprego, tem emprego. Às vezes não tem pessoas que se encaixam na vaga. Porque por uma pesquisa breve que eu fiz aqui pela internet, eu vou até compartilhar com vocês. É simples, gente. Olha, eu coloquei Cornelio Procopio emprego no Google. Olha aqui o que apareceu. Pelo menos outras 100 vagas. Um Cornelio Procopio. Isso, Cornelio Procopio? Isso, Cornelio Procopio. É o que eu estou dizendo agora. Atendente de loja, crediarista que vai abrir uma loja com a Cornelio Procopio. Olha, representante de vendas. Uma série de serviços que tem em Cornelio Procopio. Mas não adianta nada você ir procurar serviço e você não se capacita também. A agência do trabalhador não tem como fazer milagre para arrumar serviço para você. Se capacita. Faz um curso profissionalizante. Tem vários cursos gratuitos hoje em Cornelio Procopio que o município faz. Que o município dá o curso em parceria com o SESC, em parceria com o SENAC, em parceria com empresas. Que dá curso para as pessoas fazerem. Não, não. E outra questão, acho que foi semana passada, essa semana, a gente divulgou algumas oportunidades, algumas vagas de emprego aqui para a Cornelio Procopio. Eu acho que estava com 10 vagas, não lembro, 12 vagas de emprego. E muitas vezes você conversa com algumas pessoas que precisam de vendedores, algumas pessoas que trabalham em outras áreas que são um pouco mais específicas, que precisam de pessoas que tenham experiência. Eu não vou dar o nome aqui do comerciante. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava conversando com um empresário aqui da cidade que dizia, Edivaldo, olha, eu estou precisando contratar um vendedor, mas eu preciso de uma pessoa que tenha experiência na área. Então, quer dizer, vaga de emprego tem. Tem a questão que ser discutida, que é a qualificação. Não adianta, se a pessoa não for qualificada para trabalhar, numa específica área, ela não vai conseguir aquele emprego. Se você não é formado em parte de contabilidade, parte contábil, e a empresa está precisando de um contador, está precisando de quem é da área, que tenha feito uma faculdade, um curso de administração, ele não vai contratar um radialista, por exemplo, não sabe fazer as contas que precisam dentro de uma empresa. Então, tudo isso precisa ser analisado, Cris. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa, isso daqui que eu vou falar agora, principalmente para você empresário. Tem muitos empresários em Cornelio Procópio, mas em todo lugar. Ah, eu só contrato pessoa com experiência. Gente, presta atenção, pelo menos no meu modo de pensar, Queen. Ah, eu só contrato pessoa que se a pessoa tiver experiência em vendas. Com quantas pessoas você, empresário, já quebrou a cara com experiência? A pessoa ia lá, você contratava e ela tinha experiência. Creio que bastante. Mas nunca supere uma pessoa, nunca subestime uma pessoa que está procurando emprego e o primeiro emprego. Sabe por quê? Porque essa pessoa, quando ela entrar na sua empresa, ela vai dar o sangue. Ela vai dar o sangue porque ela não vai querer ser mandada embora. Quando você olhar para um cara e ele, olha, é meu primeiro serviço, um jovem, é meu primeiro serviço, ele está com dois reais no bolso. Então, o que ele mais vai fazer é se dedicar no serviço dele. Então, para você, empresário, se você puder, dê oportunidade para quem está começando a carreira de trabalho. Dê oportunidade para o jovem de 16, 17, 18 anos que está começando, que tem dois reais no bolso, que saiu lá do Vitor Dantas, que saiu lá do Fortunato Subim, que saiu lá da Vila Nova a pé e foi até o centro de Cornélio Procopio, gastou um pouco do dinheiro que tinha em currículo. Então, dê oportunidade. que às vezes esse jovem pode levantar a sua empresa ainda mais. Ele está procurando emprego e ele está necessitando e eu tenho certeza que quando ele entrar na sua empresa, ele vai dar o sangue dele, porque ali vai ser a fonte onde ele vai ir. Eu não ia nem tocar nesse assunto. Foi bom você falar sobre isso, Christian? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando agora. Daqui a um tempo, a hora que se resolver essa questão do hospital regional, que falta pouco para a conclusão da obra, digamos aí, está atrasado? A gente sabe que está atrasado. Já fomos lá, o Wellington Votolini já disse, olha, não está chegando o recurso do governo federal para a gente terminar a obra aqui. Bom, resumindo, mas não é isso que eu quero falar agora. Vocês já tiveram ideia de quantas oportunidades este hospital regional vai gerar com relação à questão de empregos diretos e indiretos? E a pergunta que eu faço para você que está aí ligado, acompanhando a gente, será que Cornélio Procopio, a nossa região, vai ter o número de pessoas qualificadas para trabalhar nessa área? Porque nós vamos precisar de segurança, vamos precisar de enfermeiros, vamos precisar de auxiliar de enfermagem, pessoas ligadas à área de saúde, nós vamos precisar de médicos, vamos precisar de pessoas especializadas em áreas da saúde, administração, administração, e aí tem a questão dos empregos indiretos, que a gente comenta aqui, que a pessoa vai montar uma lojinha ali, vai montar um restaurante, vai ter um posto de gasolina, daqui a pouco tem para vender alguma coisinha ali também. Então, quer dizer, tudo isso vai gerar movimentação de emprego, só que nesse quesito, a pessoa tem que estar preparada. Se a pessoa não estiver preparada, dificilmente ela vai conseguir um emprego, principalmente nessas áreas específicas que a gente estava comentando agora. é mais na parte técnica, a pessoa não vai te contratar para um serviço de administração se você pelo menos não tiver um curso. É simples, então, em Cocornello e Procopio, hoje tem vários cursos profissionalizantes gratuitos. Então, basta você procurar o que você acha. Isso é uma dica que a gente dá. Se caso você quiser, eu estou em um serviço, só que eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais dinheiro, digamos assim, procure melhorar, porque a única coisa que ninguém toma da gente é o nosso conhecimento, tá bom? Agora são 13 horas e 12 minutos. Queen, eu vou pedir para você pegar essa pasta aqui para mim, essa pasta aqui do lado, vou dar um recado especial para você. Isso, vamos para o recadinho especial. Exatamente. Atenção você de Cornelio Procopio, atenção você de toda a nossa região. Tenho um recado muito especial para você que vem da Televisores e Cia, aqui de Cornelio Procopio. Atenção você que está com o seu televisor, com o seu notebook estragado, fica tranquilo. Em Cornelio Procopio tem a Televisores e Cia. Só lembrando, gente, que na Televisores e Cia, eles emprestam para você um... emprestam para você um... televisor enquanto o seu está arrumando. Agora sim, consegui a pasta aqui. Agora sim. Demorei, mas... Então, gente, fica tranquilo. Cornelio Procopio tem a Televisores e Cia que resolve o seu problema, não vai deixar você sem assistir a sua novela, sem você assistir o Fala Cidade. E só lembrando que também te dá um ano de garantia e você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para Copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia que fica no centro de Cornelio Procopio, na rua Benjamin Constant, 441, esquina com a rua Bahia, ali na Praça Brasil. É bem simples, tá bom? Bem fácil achar. Telefone de contato 3523-0252 ou pelo WhatsApp 99910-2243. Eu falei para você. Televisores e Cia aqui de Cornelio Procopio. Cui, vou falar uma coisa para você. Hoje o teu programa é RC News, a partir das 18 horas com o jornalista, o âncora, o ícone da notícia aí, o jornalista Bruno Magalhães. E hoje é ter um convidado especial. Ah, vai ter um convidado especial. Quem é que vai estar por aqui? Cristiano Leite Ribeiro, mais conhecido como Todão, vai estar hoje ao vivo no RC News, a partir das 18 horas. Eles vão falar de muitos temas aí, como política, candidatura, nomes pré-candidatos e muito mais. É a partir das 18 horas no programa RC News com o jornalista Bruno Magalhães. Não perca, vai ser uma entrevista muito boa. Com certeza vai ser uma entrevista muito boa, porque o Todão também é uma das pessoas que deixou o seu nome à disponibilidade para as próximas eleições de Cornélio. O seu nome está sendo bem cogitado aqui no município, assim como o da Angélica, assim como de outros, como, por exemplo, o Rafael Sampaio, até o doutor Miguita, falaram bastante do nome dele também. A Thaís Takahashi, na última entrevista que eu fiz com ela, a princípio ela disse, olha, eu tenho pretensões políticas para esse ano, mas não sei se tenho no caso aí para candidata a prefeita para Cornélio Procopio, tá? Pelo menos foi isso da última entrevista que eu tive com ela. Pode ser que mude de opinião, as pessoas mudam de opinião, pode ser que ela acorde um dia cedo e diga, olha, eu acho que vou deixar meu nome à disposição da comunidade. Isso é importante, é válido, é democrático, tá? E temos outros nomes também que serão lançados. Eu tenho certeza absoluta que o Bruno vai discutir alguns assuntos relacionados a isso também e fica o convite super especial para você, ouvinte que nos acompanha agora no Fala Cidade, acompanhar essa pauta muito bacana que vai ser durante, a partir das 18 horas com o Bruno Magalhães do RC News de hoje. Não é isso, Cristian? Exatamente, Cunha. A partir das 18 horas hoje entrou do programa RC News com o jornalista Bruno Magalhães. Ele espera você, tá bom? Recadinho, tá dado? Agora são 13 horas e 16 minutos, já passou aqui da gente ir para o intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco vamos trazer mais informações para você de Cornelio Procopio, mas também de toda a nossa região, para você que está acompanhando do sítio, para você que está acompanhando do Distrito de Congonhas. um abraço para você. Muito obrigado, pessoal querido do Distrito de Congonhas. Pensa num lugar que eu gosto de ir, é no Distrito de Congonhas. Um forte abraço para todos vocês. Gente, intervalinho, voltamos já com mais informações. Segura aí. Para quem conhece o restaurante Dom Joaquim, já sabe que aqui é um restaurante tradicional que atende famílias de Cornelio Procopio da região. E um dos pratos típicos e tradicionais aqui do restaurante Dom Joaquim é a parmegiana. E quarta-feira é o dia especial onde a parmegiana é o prato mais servido. Eu estou aqui com o Lucas que vai falar um pouco mais desta tradição de 12 anos aqui em Cornelio Procopio. Tudo bem, pessoal da RC? Pois é, a quarta-feira já há 12 anos já é tradicional em Cornelio Procopio, né? Já está aí no cardápio dos procopenses. Então é a quarta especial do parmegiana com desconto especial todas as quartas. A gente sabe que na hora do almoço tem um buffet diferenciado, vários tipos de saladas, arroz e carne. E tem também a tradicional feijoada do sábado, o Happy Hour também é tradição aqui com preço especial do shopping. Correto, além de todas essas opções, o almoço, né, especial, variedades de saladas, pratos quentes. A gente tem o Happy Hour também com o shopping mais barato de Cornelio. O shopping Happy Hour das 6 às 8, ele sai R$ 4,99 para juntar seus amigos lá e vir para o Dom Joaquim fazer seu Happy Hour. É muito legal, variedade em porções também. A feijoada de sábados, muito especial também, com ingredientes todos separados, para quem não conhece, nossa feijoada, cada ingrediente é numa panela de barro separada. Então, é muito especial também além da variedade no buffet. Tá certo. Dom Joaquim é o restaurante aqui de Cornelio Procópio, tradição de 12 anos. É uma família que vem cuidar da sua. Qual o endereço e o telefone aqui do Dom Joaquim? A gente fica aqui na Minas Gerais, 599 Centro de Cornelio. Qualquer dúvida, liga no 35230520. Também conta com o disco entrega da Parmegiana. Correto, liga, faz seu pedido aqui que a gente está pronto para atender e levar o pedido até a sua casa. Quarta da Parmegiana, ou melhor, todos os dias, é dia de Dom Joaquim. O cartão de todos está barato cuidar da sua saúde. Só R$ 27,50 por mês. Consulta com o clínico, só R$ 24,00. Demais áreas médicas, só R$ 32,00. Tem descontos em exames de medicamentos e até em cirurgias. Ainda ganha cashback. Uma parte do que você gasta em nossos parceiros comprando produto para o seu dia a dia, como gás de cozinha, telefonia e muitos outros, volta como crédito na carteira digital no app. Você resolve tudo aqui. Cartão de todos, todos os dias, com você. O Fala Cidade, volta já. Não mude a sintonia. Faculdade Dom Bosco. A Faculdade Dom Bosco está realizando o seu vestibular agendado para os cursos de administração, biomedicina, direito, educação física, farmácia, fisioterapia, pedagogia e psicologia. Aproveite, porque neste mês tem descontos incríveis para você que quer se formar. Faculdade Dom Bosco. Acesse facdombosco.edu.br Vem para Dom Bosco. Você está ouvindo RCFM Cartão de todos é a maior franquia de cartão de benefícios do Brasil. Com ele você tem grandes descontos na saúde, educação, lazer, entre muitos outros. Só para você ter uma noção, consulta médica com clínico geral por apenas vinte e quatro reais, utilizando o cartão de todos e demais especialidades médicas por apenas trinta e dois reais. É muito barato. Por apenas vinte e sete, cinquenta por mês, você cobre toda a sua família. Peça já o seu cartão de todos, não fique de fora desta. Cartão de todos, Avenida 15 de novembro, quatrocentos e oitenta e nove. Fone trinta e um, trinta e dois, cinquenta e dez. Eu falei trinta e um, trinta e dois, cinquenta e dez. Andar com o seu veículo é bom, mas quando o calor aperta, nada melhor que o conforto do seu ar-condicionado. A Euroar é uma empresa capacitada, que cuida do seu carro, caminhão, van e máquina agrícola com precisão, agilidade e pontualidade. Também trabalhamos com alarme, insufilme, travas elétricas, som automotivo, envelopamento e muito mais. Ligue agora e faça seu orçamento. Nove, nove meia quatro zero, nove sete quatro nove. Ou venha nos fazer uma visita na rua Mário Concato. Um, três sete. Euroar, sinônimo de qualidade. RCFM. Super promoção aqui na Coleto. Três R para veículos nacionais até dois mil e dezessete. Menos motor, dezesseis válvulas. Troca de óleo e filtro de óleo por apenas duzentos e vinte reais. E ainda você ganha um check-up de trinta e dois itens em seu veículo. Corra, porque essa promoção é por tempo limitado, ou até durar o estoque. Coleto 3R. Avenida Francisco Lacerda Júnior, mil setecentos e trinta. Fone, trinta e cinco vinte, quarenta e nove zero zero. Coleto 3R. Garantia de família. Promoção O Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. Dog King, a maior do Brasil. Entrega das onze às vinte e três horas. Disque Delivery. Nove, noventa e seis, dezoito, setenta, oitenta e três. Euroar. Atende você que está na safra. Fone, nove, noventa e seis, quarenta, noventa e sete, quarenta e nove. Ou nove, noventa e nove, trinta e sete, vinte e dois, setenta e cinco. Cartão de todos. Um mundo de desconto pra você. Avenida quinze de novembro, quatrocentos e oitenta e nove. Fone, três, um, três, dois, cinquenta, dez. Pizzaria Donatello Delivery. Disque entrega grátis. Fone, três, cinco, dois, três. Setenta e quatro, trinta. Ou peça pelo WhatsApp. Nove, noventa e oito, quarenta e quatro, quarenta e oito, oitenta e quatro. Agropecuária Manolo. Aonde seu dinheiro vale ouro. Disque entrega. Nove, noventa e seis, trinta, trinta e três, treze. R.C.F.M. O frio não tem vez na Paulista Confecções. Já começou o Festival de Moletons pra você ficar mais aquecido neste inverno. Calça de moletom juvenil a partir de vinte e nove, noventa e nove. Calça de moletom adulto a partir de trinta e nove, noventa e nove. Blusa de moletom adulto a partir de quarenta e cinco reais. São várias cores e modelos pra você ficar mais elegante e espantar o frio. Festival do Moletom é só na Paulista Confecções, na Marechal Deodoro vinte e cinco. Fone três, cinco, dois, três, quarenta e sete, dezessete, em Cornélio Procópio. Produtos Alcobaça. Fazendo parte das suas melhores receitas. Conquistando o paladar da família. Uma imensa variedade em temperos deliciosos. Presente nos melhores pontos de venda da sua cidade. Produtos Alcobaça. RCFM. A Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos inverno dois mil e vinte e dois. Escarpã das marcas Visano, Dakota, Modari e BBC a partir de cinquenta e nove, noventa. Sapatilhas Moleca, Beira Rio, Mississippi e Picadilly a partir de cinquenta e nove, noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços, você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com Minas Gerais. Soluções em utilidades para a sua casa ou para o seu comércio? Você encontra na distribuidora Primavera. Chaleira elétrica, panela de fazer pudim, cuscozeiras, pratos, talheres, copos de vidro, com burras de barro, caixas de isopor, jogo de bico para confeitar, marinex, taças de vidro e muito mais. Confira também toda uma linha de presentes de cozinha, churrasco e bar. Variedade e economia é na distribuidora Primavera, que fica em frente ao Detran. Telefone WhatsApp trinta e cinco vinte e quatro dez cinquenta e seis. Por isso eu compro na distribuidora Primavera. RCFM. Há trinta e três anos a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos, que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais, além de farmacêuticos qualificados. Temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João no disco entrega gratuita. Três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João há trinta e três anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro sessenta e sete. Farmácia é São João. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove e noventa. E mais, instalação e wi-fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net, conectando pessoas. Você ouve em todo lugar. R.C.F.M. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra. Center Supermercados. Barato todo dia. Atenção ouvintes do município de Cornélio Procópio. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Cornélio Procópio, no bairro São José, Fazenda São Paulo, Gleba Água Limpa e Setor Santa Meire. A interrupção vai ser no dia 20 de junho, das 15h para as 2h até as 6h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. Você que não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio, atenção para esta informação. A sua vez chegou. Agora em Cornélio Procópio, você conta com o Grupo Educacional Cenetec, a primeira e única escola da região credenciada e autorizada para ofertar supletivo EJA Distância. É isso mesmo. Entre em contato e realize agora mesmo a sua inscrição. Ligue 3401-6000, Grupo Educacional Cenetec, Avenida Alberto Carazay, 914, Centro de Cornélio Procópio. A Rádio da Cidade. 98,1 RCFM. Na RCFM. Programa Fala Cidade. Oferecimento Center Supermercados. Barato todo dia. Cartão de todos. Um mundo de descontos para você. Estação do Pé. Seu crediário aprovado em 10 minutos. Restaurante Dom Joaquim. O verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e sia que ela resolve. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região. A sua vez. Fala Cidade. A sua voz. Fala Cidade. 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 Muito bem, agora são 13 horas e 29 minutos pra você ligado, acompanhando a nossa programação, praticamente aí chegando ao encerramento de mais uma edição do Fala Cidade, não é isso, Christian? Exatamente, Cunha, chegamos já no final, já 13 horas e 29 minutos em Guarnelio Procópio, só lembrando que hoje a partir das 18 horas tem o programa RC News com o jornalista Bruno Magalhães, com hoje entrevistado especial Cristiano Leite Ribeiro, o todão, vai estar hoje ao vivo dentro do RC News. E eu já me despeço por aqui, um forte abraço pra você, muito obrigado pela sua audiência, voltaremos amanhã a partir das 12 horas, só lembrando também que amanhã a partir das 6h30 da manhã tem o programa RC Repórter com o jornalista Amaury Brevilleri, Edivaldo Luiz e é claro também o Edivaldo Alves. Um forte abraço a todos, que todos fiquem com Deus, um abraço, Cunha. Um forte abraço a todos, que todos fiquem com Deus e que todos tenham um bom feriado, tá? Ah, não, amanhã é feriado, rapaz, Avelma tá me lembrando aqui, ô Cunha, amanhã é feriado. Feriado, feriado. É, eu tô falando, amanhã vai ter jornal, não vai ter jornal não, gente. Eu tô vendo ele comentar, tô dando uma indireta aqui pra ele. É, mas eu não tô vendo, rapaz, eu tô esquecendo, ô meu Deus do céu, amanhã é feriado, gente, desculpa, amanhã não haverá programação jornalística aqui na RCFM, mas você vai ficar com várias músicas bacanas aí, as melhores músicas aí pra você estar ouvindo, pra você estar curtindo o seu feriado. Um abraço pra vocês, que todos fiquem com Deus, um abraço, Cunha, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Na RCFM, programa Fala Cidade. Oferecimento, Center Supermercados, barato todo dia, cartão de todos, um mundo de descontos pra você. Estação do Pé, seu crediário aprovado em 10 minutos. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se é que ela resolve. Brasil Net, conectando você às pessoas.